Olá amigos forcedores do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Invicto. Pessoal, esse é o quadro apresentando os clubes de futebol do Brasil e eu sou o Damião Cardoso, onde toda semana eu faço vídeo aqui sobre clubes de futebol profissional do Brasil, que estejam em antiguidade ou licenciados. Pessoal, e no episódio de hoje, chegou a vez de apresentar aqui para vocês o Bola Mense Futebol Clube do Distrito Federal. Então, sem mais delongas, confira o vídeo. Bola Mense Futebol Clube é um clube de futebol profissional brasileiro sediado em Riacho Fundo, no Distrito Federal. Ante 2010 era conhecido como Associação Desportiva Metropolitano Renovo. Fundado no dia 10 de maio de 2000, as suas cores são amarelo e preto. O Bola Mense tem por finalidade proporcionar a prática e a difusão do desporte em geral, e em especial do futebol profissional. O seu mascote é a onça-pintada. O clube manda os seus jogos no estádio Joaquim Domingos Rores, mais conhecido como Rorizão, com a capacidade para 8 mil torcedores. Fica localizado no Distrito Federal. Rivalidade Tem como rivais os seguintes clubes. Sobradinho Esporte Clube Real Futebol Clube Associação Atlética Lusiana Brasiliense Futebol Clube E a equipe de futebol do Gama Competição do Clube na temporada de 2019 A equipe do Bola Mense competiu no Campeonato Brasiliense da primeira divisão, mas infelizmente o clube ficou na última posição na tabela, sendo consequentemente rebaixado para a segunda divisão. História do Clube Fundado no dia 10 de maio do ano 2000, como Associação Desportiva Magedon, depois mudou de nome para Associação Desportiva Renovo. Em 2010, Antônio Teixeira assumiu a presidência do clube. Nascido na ilha de Ibolama, em Guiné-Bissau, país que fica na África, decidiu mudar o nome para Bola Mense Futebol Clube, em homenagem à sua cidade natal. Em 2017, o Bola Mense fez a sua melhor campanha em sua história. Foi campeão da segunda divisão do Campeonato Brasiliense, subindo para a elite em 2018. Curiosidades O Bola Mense é um clube de futebol afro-brasileiro, e o seu elenco é composto por jogadores africanos. O presidente do clube é africano, sendo o único no Brasil com essa nacionalidade. O seu escudo é um dos mais conceituais do Brasil, onde destaca o mapa do Brasil e o continente africano, e no meio uma onça pintada que representa o mascote do clube. Histórico em competições oficiais até a temporada de 2019. Já competiu no Campeonato Brasiliense da segunda divisão, sete temporadas, de 2010 a 2017. E na primeira divisão, disputou em duas oportunidades, em 2018 e 2019. Campanha de destaque Terceiro colocado no Campeonato Candango da segunda divisão em 2012. Disputou a semifinal em 2016. Primeiro colocado, campeão e promovido à primeira divisão em 2017. Títulos conquistados O Bolamense Futebol Clube possui um campeonato brasiliense da segunda divisão, conquistado na temporada de 2017. E então, galera, vamos lá. E aí, galera, que você liga no futebol. Essa foi mais uma apresentação de clubes aqui do canal, no qual eu acabei de apresentar para vocês o Bolamense Futebol Clube do Distrito Federal. Pessoal, eu peço a vocês que dê um like nesse vídeo, pois nos deixa melhor ranqueado aí na plataforma do YouTube. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe suas redes sociais com seus amigos que gostam de futebol. E divulguem o canal Futebol Invicto. Pessoal, inscreva-se no canal se vocês ainda não é inscrito. E é isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo conteúdo. Um forte abraço a todos e até o próximo conteúdo.